Aplausos 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 Uau, uau, uau O que que foi? O rapaz falou alto Ficou toda caiada O que que foi? Falou bobagem aí, né? Hein? Parece a história que eu já contei aqui da sala de aula Todo dia tinha um algazarra Aí um dia O Joãozinho sempre gritava uma bobagem Lá no meio Um dia o professor disse assim, olha, o Joãozinho ficou doente Não veio, então não ficou sabendo Da ordem do professor, que era o seguinte, olha, quando eu entrar Na aula eu não quero mais algazarra No dia seguinte ele entrou e o Joãozinho Gritou sozinho lá, o professor é viado Parece você E aí É geraissati, não é André? Eu fico misturando geraissati com geraissati Você não é da família Do Tasso Não, é geraissati É geraissati Você tá com visual incrível Visual heavy metal Isso é uma inveja do Rubinho aqui Então, olha lá Então, olha lá, o Rubinho Leva uma semelhança com o Rubinho Não leva assim Pode ser, hein? É da família É da família É da família O Celeste é o Harmony americano E o dono dessa companhia, o Eckhart É um ser que gosta É da minha música e tal e... Não sei, pediu pro Paul pra gente entrar em contato e ver se a gente fazia alguma coisa juntos E o Paul voltou agora? Voltou agora, quer dizer, a gente fez um disco juntos em 89 Que vai sair agora em 92 E agora eu tô fazendo uma série de shows e resolvi convidar o Paul pra gente tocar Que mara Você fala inglês, né André? A little bit A little bit So, he speaks English He speaks good English Good English And how's your Portuguese now? Terrible Now, come on How long have you been here already? The first time... Now? No, the first time... The first time was 20 years ago Then the time I met you... Two years ago And you stayed for... Three weeks Three weeks Yeah, that's... I learned three words Which words were those? Do you remember them? Thank you, hello and goodbye Thank you, hello and goodbye No, he learned three words Thank you, hello and goodbye You learned them in English or in Portuguese? Do you remember them in Portuguese? How is it... How do you say thank you? Yeah, obrigado 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 How do you say hello? Say hello Hello And how do you say goodbye? Ciao O André, o disco que vocês estão fazendo juntos Já está pronto? Você trouxe o disco? Não, esse disco sai em janeiro Esse disco ainda gravou dois anos E sai agora em janeiro Não sei se no Brasil Por quê? Primeiro lá? Não, a companhia do Paul Eu não sei se está com representação no Brasil Porque esse disco, normalmente eu faço minhas coisas para Warner Mas esse disco ele fez para Celeste, seu Harman E não sei se eles estão com representação no Brasil A Celeste ou não tem representação no Brasil? Normalmente é o Dorado Mas eu não sei a quantas anda Quer dizer, a coisa da companhia dele Com a Eldorado, eu não sei como é que está Espero que saia Bom, e shows? Vocês estão fazendo shows por aqui? É, a gente fez no Tuca Dois shows eu ponho A gente fez 22, 23 de novembro no Tuca Não tinha 24, toquei com o Egberto Tocamos em Santos E agora a gente vai tocar em Salvador Belo Horizonte e Rio No Rio a gente vai tocar na Orpoadora Alguma coisa assim E em Salvador Alguma coisa bem grande Acho que o Paul Simon vai estar lá Um monte de gente Vai ser bem divertido Vai ser engraçado Você é de onde, André? Você é nascido aonde? São Paulo Paulista Nascido em São Paulo Na Avenida Paulista Na Promatria Paulista Queria ter nascido a 15 de janeiro Mas nasci no 7 de setembro Por que você queria a 15 de janeiro? 25 de janeiro Aniversário de São Paulo Ah, é verdade 25 de janeiro Aniversário da cidade E o Paul, por que você disse Que os títulos das músicas São títulos de gringo? Garota Solitária Qual é o outro? Sambinha Copacabana Porque foi uma coisa muito engraçada A gente gravou as músicas E música instrumental A gente nunca ligado em nada Eu nunca sei o nome das minhas músicas Minha mulher dá o nome das minhas músicas E aí o Paul Tava com as músicas prontas E me ligou Falei André, vou botar o nome das músicas Falei Rapaz, põe o nome que você quiser Ah, foi o Paul que botou Aí ele botou aqueles nomes Ah, foi o Paul que botou Ah, e ele botou aqueles nomes To the tunes Sim, foi muito difícil Onde você escolheu Garota Solitária Lonely Girl Lonely Woman Lonely Woman Sim Ah, eu senti Que a mood Of the piece That brought that image To my mind Aí ele que deu os títulos Diz que A música Porque realmente é difícil Você dar título Pra música instrumental Aí ele disse Que vinha na cabeça Isso Garota Solitária Aí ficou Garota Solitária And Sambinha Como foi isso em inglês? Little Samba? Little Samba Mas Sambinha Eu acho que Ayrton Ayrton Sim, eu não sei Eu estava perguntando Talvez Ayrton Ayrton disse Não, não Sambinha É um bom nome Eu apenas senti Porque era curto Era apenas 3 minutos Então era uma curta Little Samba Mas era curtinho Então botou Sambinha Se fosse longa Era Sambão Eu achei que isso Tinha sido Desde o Ayrton Porque o Ayrton Moreira gravou Em Los Angeles O Ayrton gravou lá É E eu achei que o Ayrton Tinha falado pra ele Não, põe Sambinha Que é um nome É bonitinho Copacabana Copacabana? There's a music Named Copacabana? Não, não, não Não? Não, eu obrigado Som do Rio Som do Rio Som do Rio Som do Rio Ah Som do Rio Som do Rio Mas você falou em Copacabana Por que André? Porque todo mundo Vou botar Copacabana Na hora que o menino Me perguntou pelo telefone Qual o nome das músicas Eu fiquei imaginando Falei Pô, o Rony deve ter botado Copacabana Impossível Do Ipanema O Ipanema Sou do Rio Mais abrangente Mais universal Mais universal Mais universal Não ligou com ninguém O samba ainda é chamado nos Estados Unidos? Ainda é enquadrado como jazz nos Estados Unidos? Eu acho que sim Quer dizer O Ayrton Moreira Acho que teve muita Tem até hoje Uma importância muito grande Nesse cenário E os americanos Tudo que eles acham bonito Vira jazz E tudo que dá pra improvisar E a música brasileira Tem harmonias maravilhosas Ritmos espetaculares E dá pra jam Sempre a gente pode improvisar E isso vira jazz Quer dizer É muito complicado Um americano Achar que o Tom Jobim É jazz Muito complicado Tom Jobim Jazz standards Então pra eles É onda deles E também uma coisa de mercado Claro que é mais interessante Pra eles que seja jazz Do que samba Não E fica mais fácil também De enquadrar Quer dizer Se tem a característica Do improviso Que é a característica Mais forte do jazz Aí eles dizem Ah, pro improviso Então É jazz Você tá com que idade, André? 40 40inha Não parece Bonitinha Acho que é uma barbinha Tá uma barbinha bonitinha Porque tem duas Sai uma pra cá E outra Não, mas eu tento arrumar Aqui assim Não adianta Uma barba de sátiro De fauno Eu tenho uma falha aqui Desde pequenininho Não consegui correr Cadê? Eu tenho uma falha Eu tenho um dia inteiro Assim Eu vi um Acho que era o Fu Manchu Quando era minha O Fu Manchu Impressionou demais Aquela do Fu Manchu Mas tá melhor Aquela do Fu Manchu Tá muito melhor Eu não lembro Essa barba de sátiro Aqui tinha menos Não, ela era fininha A barba de sátiro A minha ralinha Aqui E Paul Você vai crescer Uma barba de sátiro Am eu Vou crescer Eu vou crescer Eu vou crescer Porque não crescer Muito long Não, não Porque você não Não deixe Ele crescer Eu vou crescer Não cresce Ele corta Senão ela Eu vou crescer Eu vou crescer Eu vou crescer Quanto age Você é, Paul? É Está cinquenta Está cinquenta Too embarassante Não, não, não Sixty-one Sessenta-i-un Inteirinho Hein? É muito tempo Sexty-one E Heavy metal Musician Heavy metal Musician Não, não Eu não gosto Heavy metal Eu gosto Andrei Você tem Eu falo em inglês Claro, vá Eu ouvi A tape Que você faz Em russas E foi Um pouco Heavy metal Em russas? Sim Com seu sonho Ah Isso foi Fusion Sim, Fusion Agora vai sair Uma discussão Entre os dois Aqui Ele gravou Ele tem um Filho músico Pô, boa terra Super Seu son Ele é um Drummer E você tem um Recording com ele Na Rússia Eles gravaram um Disco na Rússia E isso foi Fusão Fusion Que é a mistura Do Jazz Eu gosto Fusion Eu gosto Jazz Fusion Music Fusion Pais Good money Sim, mas Fusion É É Mas É Jazz Com a rock E isso é Bom Eu perguntei Se dá mais grana Porque a fusão É Realmente É uma mistura Do Jazz Com o rock É uma forma Que É, deu muito dinheiro Dá muito dinheiro Eu acho Dá O Miles Davis Se deu bem Se deu muito bem É, o rapazé de Los Angeles Virou uma grana Eu vou pedir pra vocês Tocarem pra gente Que a gente tá aqui Só no papo Vamos ouvir o som Ok Let's hear André Geraisati And Paul Hoare Aplausos 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 Tchau, tchau.